Não, eu tenho que falar, essa é a minha maneira de ficar fazendo o caminho diferente, me perdi. Entro aqui, entro ali, entro ali, entro ali, acabei me perdendo, passei umas 30 vezes no mesmo lugar, ficava andando igual um piru tonto. Hoje eu perdi o meu bonezinho. Aí avisei lá na portaria da escola que se alguém achasse era meu. Aí eu falei, caramba, a hora que eu entrei aqui, de tarde eu já tava pensando nisso, vai que alguém achou, né, sei lá, bicho, inacreditável. Ó, cheguei por ali, a rua é ali, cheguei, papapá, papapá, quando eu chego aqui, olha quem eu encontro, olha quem eu encontro, penduradinho aqui, o meu chapéuzinho. Você acredita nisso, cara? Você acredita? Eu amo esse país.